Música Mudar a matriz energética é medida essencial para frear as mudanças climáticas e prevenir desastres ambientais. Essas e outras propostas foram debatidas na audiência pública da Comissão de Meio Ambiente da Alerje. O aumento da emissão de carbono, a poluição de rios, lagoas e mares, junto com o desmatamento, se refletem na frequência com que as catástrofes naturais têm acontecido, como o desabamento do Morro do Bumba, em Niterói, os temporais na região serrana, como em Friburgo e Petrópolis, e a enchente em Nova Iguaçu. O estado do Rio de Janeiro é uma urgência e uma pressa para a gente trocar a matriz energética do nosso estado, que é muito poluidora, para outros tipos de matriz, como a eólica, como a solar, trocar também as frotas de coletivos, que hoje a sua totalidade é óleo diesel, trocar para veículos elétricos, a gente cuidar, beneficiar os resíduos produzidos pelo nosso estado, que é quase que como ouro hoje, que a gente enterra e não sabe aproveitar da forma correta. Então a gente tem diversas proposições e diretrizes a serem cobradas e a serem mudadas. Mudar o uso do solo com o recuo do desmatamento, ampliar a reciclagem, reduzir o desperdício e reutilizar produtos, são medidas que ajudam a diminuir a poluição. Para se ter ideia, o aumento de gases poluentes na atmosfera tem contribuído para o derretimento das geleiras e o consequente aumento da temperatura dos oceanos. Fauna e flora, marinhas, são afetadas, além de haver aumento do nível do mar. Essa é uma grande preocupação para o futuro, já que a água poderá avançar em nosso estado em até um metro. Um estado que tem 700 quilômetros de linha de costa, mais ou menos, acho assim, as consequências são grandes. A primeira coisa é perda de território, porque o mar vai avançar. Então isso é muito grave. As pessoas vão perder casa, a própria malha de transporte vai ser prejudicada, as cidades vão perder. A gente tem grandes cidades, o Rio de Janeiro é um exemplo, e toda a região metropolitana. Então a gente vai ser muito prejudicado. Segurança para transporte hidroviário também, porque a gente vai ter que fazer alguma coisa para se adaptar no quesito dos portos. A gente tem porto na Baía de Guanabara, a gente tem porto na Baía de Sepetiba, a gente tem transporte aquaviário dentro da Baía de Guanabara e na Baía da Ilha Grande também. Então é uma mudança de vida se nada for feito. Durante a reunião foi divulgado que 60% do transporte de carga no Brasil utiliza óleo diesel. No transporte de passageiros, esse número chega a 90%. Essa realidade tem reflexo direto na poluição e nos danos à natureza. Esses modos de transporte dependem do óleo diesel. Nós somos movidos ao óleo diesel. E aí eu queria fazer aqui um alerta importante, que é o seguinte, esse insumo energético aumentou 80% no último ano. E esse insumo energético é altamente relacionado com o desenvolvimento econômico, porque o óleo diesel do transporte de carga está nos alimentos, ele está nos serviços que a gente está consumindo. Então, na verdade, a gente está distribuindo um aumento, a gente está, de uma certa forma, impactando a economia do país. E essa transição energética precisa acontecer. A gente precisa deixar de ser dependente do óleo diesel. Biogás, por exemplo, etanol. Eu posso usar isso para um transporte de mais longa distância, média distância. A gente tem um desafio de romper com uma lógica muito rodoviarista, que leva a um tipo de transporte que é ineficiente e que é muito movido a combustíveis fósseis. A gente tem que ter uma agenda efetiva no Rio de Janeiro de investir no transporte sob trilhos, de investir no transporte aquaviário, que embora possa ser também movido a diesel, é um transporte de massa com um consumo energético muito menor. E tem que retomar também um modelo de transporte de cargas que não seja tão dependente dos caminhões. O uso consciente do solo com a mudança da matriz energética tem que ser feito o mais rapidamente possível. Tudo com embasamento científico, porque a natureza tem demonstrado que não há mais tempo a perder. A tendência agora é, se não nos adequarmos da forma correta, elas se acentuarem nos próximos anos, aumentando as tragédias, aumentando o transtorno, e principalmente da ponta de quem mais precisa, de quem está na periferia. E a gente tem que corrigir isso o quanto antes, mudando com políticas sustentáveis, como a troca da frota nossa de coletivo, a troca dos utilitários, melhorar a nossa matriz energética é fundamental, porque ela hoje é responsável por mais de 60% da poluição. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti